O Alerjo Debate está de volta e hoje nossos convidados são o desembargador Ciro Darlan, autor dos livros Vila Mimosa, Além do Sexo e Corpo Preso, Mente Livre, Versos aos Verbos de um Detento, com poemas escritos por detentos do presídio Lemos de Brito e a diretora do colégio Mário Quintana, que funciona dentro do presídio, Anitta de Alvarenga. A remissão, Anitta, da pena pelo trabalho é garantida pela Lei de Execuções Penais e Abate. A cada três dias de trabalho, um dia de detenção é abatido, ele reduz. Mas sabemos que a oferta de vagas de trabalho nas penitenciárias é muito pouca. Já em relação aos estudos, cada 12 horas de aprendizagem comprovada equivalem a um dia menos de detenção. Porque tão poucos presidiários desenvolvem uma atividade educacional, quais são as barreiras que um detento enfrenta para estudar? Então, são várias barreiras. O colégio Mário Quintana fica no final do presídio. Você passa por todas as galerias para chegar ao colégio. E entre a galeria e o colégio tem um corredor de três metros, que parece que é um labirinto ou um fosso, porque entre abrir o cadeado, que a gente depende dos policiais penais, até a entrada desse aluno, há muitas questões envolvidas aí. Situações diárias que ocorrem, porque a prioridade, Vicente, num presídio não é a educação, não é a saúde, é a segurança. Então, se o policial penal achar que não tem segurança, ele não vai abrir o cadeado e o meu aluno não chega à escola. É um dos impedimentos. Outros têm dia de visita, o está doente, está internado, está cautelado no fórum, foi transferido para outro presídio, outra comarca. E nós trabalhamos com uma flutuação de alunos. Nós somos cinco escolas num projeto piloto chamado metodologia semipresencial, para minimizar esses impactos e aumentar o número de vagas. Mas só que somos um projeto, como eu acabei de falar, o aluno fica 30% na escola e 70% na cela. E isso, dentro de um presídio, não é plausível. Por que que não é? Porque os cubículos são superlotados, porque eles não têm condição de concentração, de leitura. Nossos alunos são defasados entre ano, idade, eles... A maioria que chega tem muito analfabeto. Eu ficaria muito tempo aqui com você, Vicente, explicando isso. Mas, voltando à sua pergunta anterior, você me perguntou qual o poema que mais me tocou. E eu vou te dizer que é do WU. Esse texto me marcou muito, porque há muita... Há muita verdade nele e há muita... É retumbante isso. Acontece muito a falta de estrutura familiar dos nossos alunos. A senhora chega a se emocionar, né? Nesse momento a gente percebe isso, né? É, 16 anos lá dentro não me deixa habituar com tanta desumanidade. Entende? Eu não sou nenhuma romântica, não. Quem deve, tem que pagar. Isso é certo. Mas o como pagar que está errado. Doutor Ciro, é possível mudar essa realidade? A gente fala sempre disso. Eu estou aí nessa profissão há anos, há mais de 30 anos, e os presídios são sempre a mesma coisa. A superlotação, tem a rebelião, eu não sei o quê. É possível trocar? É possível mudar essa realidade, doutor Ciro? Tem que mudar a humanidade. Porque há 200 anos, Dostoiévski escrevia a mesma coisa dos presídios siberianos. Há 50 anos atrás, Solzhenits escrevia a mesma coisa. E hoje nós estamos lendo a mesma realidade, né? A professora Anitta, ela é uma servidora pública. Então, muitas coisas ela não pode falar. Ela também sofre coação. Ela também sofre constrangimento. Então, quando você pergunta assim, por que não tem mais preso? Porque o sistema não deixa. O sistema não deixa que os presos se recuperem. O sistema cobra, cobra caro para os presos lá dentro. Você sabe que a comida dos presos, hoje, como ontem, como sempre, é comida que nem os animais do jardim zoológico comem. porque, se não, morrem, passam mal. E, se um preso quiser comprar uma Coca-Cola dentro da prisão, ele vai ser explorado, espoliado. Vamos cobrar dele uma Coca-Cola, 30, 50 reais, para ele matar uma sede. Quem é que tem esse dinheiro lá dentro? Então, da mesma forma, não digo que não podemos generalizar que todos os guardas penitenciários assim façam, assim ajam, mas o preso tem que pagar pedágio para entrar na escola. O preso tem que pagar pedágio para poder ter o direito ao trabalho e à remissão da pena. O preso tem que pagar pedágio para receber os seus familiares, porque, se não, esse direito não é respeitado. E isso é feito, promovido pelo próprio Estado. O Estado brasileiro é o grande responsável pela violência que assola os presídios brasileiros. São 900 mil brasileiros sofrendo não a pena que lhe foi imposta, porque eu, como juiz, durante 41 anos, apliquei pena de privação de liberdade, mas essa pena não é cumprida. A pena cumprida é de privação de dignidade humana. Isso que ele está falando não sou eu, não. Quem falou isso, quem declarou isso foi o Supremo Tribunal Federal, que disse que o sistema penitenciário brasileiro encontra-se em estado de inconstitucionalidade. Estado de coisa inconstitucional. Ou seja, é uma contradição que nós, juízes, que juramos cumprir e fazer cumprir a Constituição, continuemos enviando para esse estado de coisa inconstitucional seres humanos para serem privados da sua dignidade. E isso, meu caro Vicente, a gente vê vibrando nas poesias, na literatura escrita pelos presos. Essa poesia que a professora se referiu, o poeta, conta a história dele desde criança. Ele era criança e ele foi gerado por uma mulher que ele, a própria mãe, e que trocava qualquer quantidade de droga por uma transa. E ele é fruto dessa opção preferencial desta seu do mãe, desta mulher. O que você quer é de uma pessoa que tem essa consciência, que nasceu assim, nasceu já, já foi indesejado desde o momento da sua concepção. Ele é colocado num abrigo onde as pessoas e as crianças brasileiras sofrem muito nas mãos daqueles que administram os abrigos, porque eles sofrem tanto quanto os prisioneiros. Primeiro, eles estão privados de liberdade, eles não têm convívio com a família, eles não têm convívio com os vizinhos. Então, estão igualmente presos sem terem cometido um único crime, somente por serem pretos e por serem pobres. Então, eles estão nos abrigos. E esse poeta dizia assim, aparecia uma opção de gente para adotar, mas eu não era adotado, por quê? Por causa da minha melanina, por causa da minha cor de pele. E essa pessoa cresce com essa violência toda e se transforma num sobrevivente, numa selva que, ao procurar sobrevivência, como um animal que mata o outro para se alimentar, o homem chega a um ponto de assaltar o outro, de matar o outro, de lesionar o outro, de enganar o outro, ele comete crimes e é preso. A lei diz que eles têm que ser privados da liberdade, eles são privados da dignidade. e esse poeta ele conta essa história com uma força, com uma verve tão grande que você fica imaginando como um homem que passou por todos esses percalços, por toda essa violência, é capaz de escrever poesias. E são muitas as poesias e são muitas as histórias contadas nesse livro. Anitta, há algum tempo atrás eu me lembrei dessa história, eu visitei um presídio em Bangu em que os presos tinham uma oficina em que eles produziam tampa de vaso sanitário de madeira muito bem feitas, assim, de uma qualidade incrível e eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus, é possível sim eles estarem dentro de um presídio e terem alguma atividade, né? E muitas vezes eles saem dali do presídio e não tem nada, enfim, acabam voltando para o crime, né? É possível fazer esse tipo de trabalho dentro dos presídios, assim, enfim, oficinas que eles possam sair dali capacitados tecnicamente, né? Com alguma profissão. Possível é. Mão de obra tem, vontade de fazer também, só que não tem vontade política. Eu não entendo, posso estar falando uma besteira aqui, mas me parece que a política implementada é a manutenção de 55 mil presos tendo que gericionar, por exemplo. Por quê? Nada que se implementa dentro dos presídios, eu não trabalho só, não trabalhei só na Lemos Brito, eu trabalhei em outros também, não vão para frente. Nada que, nada que se implanta lá vai para frente, mas por que será que não vai? É, isso é uma pergunta de milhões, entendeu, Vicente? É. Doutor Ciro, eu queria que o senhor fizesse uma analogia das prostitutas do início do século, enfim, de outros séculos que o senhor descreve no livro, que eram, tinham as prostitutas de luxo, que tinham lá os seus donos, digamos assim, e hoje em dia existem prostitutas que utilizam de outros métodos, são universitárias, tem aquela plataforma pessoal, enfim, usam de outros meios para poder ganhar a vida e eu queria que o senhor fizesse essa analogia. Hoje a prostituta de luxo, ela tem apartamento, tem carro de luxo, é universitária, enfim, queria que o senhor fizesse essa análise do que o senhor escreveu no livro. É o retrato da nossa classe social, nós temos prostitutas princesas, aliás, a prostituição ela já convivia na monarquia, quando um rei casava a sua filha com 13 anos, 14 anos, com um príncipe de outra nação, isso era uma forma de prostituir, porque era uma aliança que o rei fazia com a outra nação oferecendo a sua própria filha, ou seja, é apenas uma categoria da prostituição monárquica. Hoje, a prostituição republicana já se ampliou, como você tem malandro municipal, malandro estadual e malandro federal, você tem também as prostitutas de todas as categorias. A carne mais barata do mercado é, na verdade, a Vila Mimosa. na Vila Mimosa, o programa ali é um programa popular, é um programa muito barato e as meninas ali têm que se virar nos 30 para poder atingir uma verba que uma menina ali num apartamento de Copacabana ganha num programa apenas. e, como você bem falou, há prostituição em todas as categorias sociais. Eu vou falar uma coisa polêmica, eu vivi 41 anos na magistratura e eu vi muita prostituição na carreira da magistratura, muitas meninas que se entregavam para conseguir uma promoção. Lamentavelmente, isso existe em todos os lugares, apenas o preconceito nos faz com que nós tratemos a prostituta de Vila Mimosa de uma maneira diferenciada, como se elas fossem de uma categoria baixa, da mesma forma que nós somos preconceituosos quando nos referimos às pessoas que moram em comunidades, às pessoas que moram na periferia, o próprio Estado brasileiro trata essas pessoas com preconceito, não há políticas públicas na periferia, não há políticas públicas nas comunidades, nas favelas, mas há políticas públicas na Zona Sul, há políticas públicas no centro da cidade, agora mesmo estão aqui asfaltando a minha rua aqui na Gávea, então eu sou tratado a pão de ló, por quê? Porque eu sou de uma categoria social elitizada, eu sou considerado cidadão, mas aquele trabalhador que rende tanto para a sociedade quanto eu, que mora no Jacarezinho, que mora na periferia, que mora no Pavão, Pavãozinho, ele não tem as mesmas políticas públicas que eu tenho acesso, eles não têm sequer creche, não têm saneamento básico, não têm moradia, democracia. Então, esta é a marca de falta da democracia, porque isso não é democrático, você tratar cidadãos iguais de maneira diferente, só porque um é de uma classe social e outros de outra classe social, um é de uma cor colonizadora e outro é da cor colonizada, dos que vieram da África, então, enquanto existir essa forma de pensar diferenciada, essa injustiça prevalecerá. Nós temos que trabalhar através da educação para mudar esse quadro. Anitta, além dos obstáculos sobre os quais a gente já falou na educação prisional, também há um embate entre, digamos, o objetivo dos professores, que é o de ressocializar os alunos detentos e a falta de adesão dos agentes penitenciários a essa proposta. Como que isso acontece? É, felizmente, tem alguns policiais penais que entendem que a educação ali minimiza até outros impactos negativos. E, mas, ainda, ainda persiste o preconceito, ainda persiste a falta de vontade, e porque é trabalhoso. Vamos entender que para tirar um privado de liberdade da sua cela e atravessar um corredor de três metros, há um trabalho aí. Incrível, né? doutor Ciro, a Anitta, com tanta experiência dessa, tem que escrever um livro também, né? Sobre todas essas... Anitta é um monumento, além de ser uma professora excepcional, uma figura realmente, mais do que professora, é uma mãe, é uma mãe desses internos, ela tem uma experiência muito grande, ela tem muita coisa para dizer, muita coisa para nos falar, e nós temos muito o que ouvi-la. Doutor Ciro, nós já estamos encerrando aqui o nosso bate-papo, queria saber como é que as pessoas podem adquirir os seus livros, enfim, nas livrarias, como é que eles podem, a gente pode encontrá-los? as livrarias não aceitam livros proscritos, mas a Vila Mimosa, ela tem muitos exemplares com as meninas da Vila Mimosa, porque nós editamos, publicamos e entregamos a Vila Mimosa para que elas possam oferir alguma renda para fazer os seus projetos, para fazer a manutenção das suas casas, do seu serviço de atendimento, financiar seus estudos e a mesma coisa nós fizemos com os presos, os 17 poetas, nós editamos cerca de aproximadamente mil exemplares e nós entregamos na mesma proporção aos 17 poetas internos, eles então fizeram o que quiseram, a Anitta pode dizer melhor do que eu, ou guardaram, ou distribuíram para familiares, ou venderam, isso aí fica por conta dele, então o acesso a eles é diretamente com os protagonistas dos próprios livros, na Vila Mimosa as meninas vendem, eu até sugeri que elas ao fazer o programa oferecessem de bônus o livro, e cobrasse um valor a mais, seria uma forma de redistribuir o livro, porque elas têm muitos exemplares, nós conseguimos mais de 3 mil exemplares para elas, mas a Anitta já é um pouco difícil, porque aí o interessado vai ter que fazer uma visita lá no presídio, conhecer o autor, pegar o autógrafo do autor aí, é muito especial, isso aí seria muito interessante, porque os autores ficariam lisonjeados de receber aquelas pessoas que estão interessadas em ler suas poesias, que eu recomendo. Olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui no Alerj Debate, foi um bate-papo excelente, adorei os livros, e recomendo essa leitura para quem ainda não viu, quero agradecer a sua presença, do Dorceiro e da Anitta também. Muito obrigado, parabéns a Alerj, por dar essa oportunidade, por dar esse espaço, não para nós, nós temos a privilégio de ter muitos espaços, mas para ser porta-vozes dessas vozes que estão ali nos porões da sociedade, não só das meninas trabalhadoras do sexo, como daqueles que estão privados da liberdade. Anitta, muito obrigado, então, pela sua presença também aqui. Obrigada, Vicente, foi um prazer enorme e parabenizo também a TV Alerj por nos permitir expandir um pouco o nosso trabalho. Muito obrigada. Chegamos ao final do Alerj Debate, agradeço a presença do desembargador Ciro Darlan, também agradeço a participação da diretora do Colégio Mário Quintana, que funciona dentro do presídio Lemos de Brito. Você pode acompanhar a nossa programação no nosso site e também nas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Música Música Legenda Adriana Zanotto